Os Camões de Camargo vão cantar uma moda de viola que é muito bonita, em Confidência Mineira. Parma pra ele, que canta bonita! Há dois séculos passados defendendo os ideais Surgiu a Inconfidência No chão de Minas Gerais É que ouro e diamante, por ser ali abundante Gerou problemas sociais No apoio do garimpo, a coroa portuguesa Cria aquela lei do quinto Demostrando esperteza Logo após lenha derrama E o povo todo reclama E vê sumir suas riquezas Ante os cérculos de dano, Vila Rica enfermecia Era tanta revolta Que o país se enfurecia A pressão foi aumentando E muita gente conspirando Ninguém mais ali dormia Eis que então neste cenário surgem grandes brasileiros O Alferes tira dentes Da lista Era o primeiro Cláudio, Inácio e Maciel Desempenha um papel E Gonzaga o conselheiro Tinham esses brasileiros Muito amor pela nação Iniciaram com bravura A nossa libertação Combinaram Combinaram Levante tudo em grande segredo Joaquim Silvério dos Reis Delatou tudo por medo O plano foi desvendado E tira dentes enforcados E os outros para o degredo Ficou, porém, a esperança De uma pátria livre e forte Pela nossa liberdade Só se entregaram com a morte A semente foi plantada Independência alcançada No Brasil De sul ao norte Oh, meu Deus Quede-me Fala-me Fala-me